Setor de segurança pública em patrocínio, muito tranquilo mais uma vez, viu? Semana tá sendo, graças a Deus, bastante calma e a polícia militar não registrou nenhuma ocorrência de destaque aqui na cidade. Lá em Serra de Salitre, o destaque ficou por conta de um acidente que envolveu uma viatura da polícia militar, onde os militares que estavam em patrulhamento pelo bairro Nações visualizaram um motociclista em atitude suspeita, ele fugiu da guarnição e depois, no bairro Flores, a guarnição deparou com a motocicleta. O condutor, o motorista dessa viatura, ele tentou fazer o acompanhamento e ao efetuar uma conversão, perdeu o controle da viatura, vindo a bater na guia da calçada e danificando a roda, o pneu e parte da suspensão de anteira. O motociclista não foi identificado e o mesmo conseguiu fugir.